Pessoal, aqui quem fala é o Rogério do canal Top Gameplay, estamos aqui para mais um vídeo da série de gameplay do T-Conduit, pessoal, jogando diretamente do Nintendo Wii. Como eu sempre falo aí, quem não for inscrito ou inscrito no canal, se inscreva aí para estar ajudando, quem já é inscrito ou inscrito, deixa o like, comenta o vídeo e compartilha. Então vamos lá, sem delongas, continuando a gameplay, acho que está tudo certo, deixa eu só arrumar aqui meu fone. Bora, nossa, cadê o botão de despausar o jogo aqui, havíamos parado aqui, deixa eu arrumar o controle aqui, senão ele fica doido, então vamos lá. Ah, mas agora eu não lembro, ué. Ué, eu estou ficando doido, ou está mirando aqui, está... Sei lá. Ah tá, é porque dá para destruir. E agora vamos para onde? Voltar? Ixi... Vamos... 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 O que é isso aqui? Ah, pera aí pessoal, não entendi não, vamos lá, vamos ver O elevador, tem que pegar o elevador, tem que pegar o elevador, né? Ou sobe? Subir acho que não dá não, né? Acho que dá sim Ah, tá, 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 pera aí, pera aí, pera aí Oh, caramba, oh burrice Pera aí, me liguei aqui pessoal, o que é pra fazer? Eu acho, né? Acho que eu me liguei aqui, pera aí Some of the neurotoxin is missing And this bunker has access to the water filtration plant If they release the toxin into the water supply They could infect the entire DC area Find the door near the elevator Get to the filtration room And I'll figure out a way to stop this Huh? And this bunker Ah não Hmm Oh Oh Vamos com calma Agora abriu aqui Agora abriu aqui Caramba, a pessoa não tinha morrido não doido? Se você encontrar a barriga de controle, você deveria ser capaz de reedirecer a estima de esta área. O mesmo botão de pular, aí fica meio complicado Lá eu não sei o que que é não, pode ser que seja depois que eu terminar o game, que seja alguma coisa O tóxin está chegando a ser leitado na água geral Se você destruir todas as vozes no quarto, o sistema vai desligar e eliminar todas as traces do tóxin Ai, ai, ai Tem um cara aqui, né Ah, vou matar essas coisas aqui então Alguma por aqui Desculpa a tremedeira aí as vezes, tá pessoal, mas é que Ah, tem mais alguma coisa aqui para matar O que aconteceu aqui? Caramba, o que está acontecendo? Ah, não, começamos a pegar interferência de novo aí no jogo Que saquinho E saquinho, quem está te dou Ai, caramba Pera ai pessoal, aproveita Ah pessoal, o que está dando é aqueles negócios de novo Aí eu dei uma paradinha para estar arrumando E aí 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 Olha a mão E aí E aí Vou pegar um pouco a arma dos bichos aqui, vamos ver como é que é. Acho que eu vou me ferrar, não era para ter pegado a arma dos bichos não, vamos ver o que foi, ah tá. Ah, ah tá. Bem feito, Sr. Ford. Você tem feito suas ferramentas admiradamente e fez um grande serviço a este grande país de nós. É verdade uma pena que você tenha que morrer na linha de ferramentas. Senhor. Oh, eu vou fazer certeza que o Presidente sabe que você morreu de uma morte heróica, lutando a primeira onda da invasão aliena. Tchau, Sr. Ford. Ai, cara. Quem é isso? Meu nome é Prometheus, eu quero te ajudar. Então, chamem suas forças. Eu não consigo fazer isso, Michael, eles não são meus. Os soldados humanos na sua área são capazes de te atingirar. Então, eu tenho uma escolha? Não, não se você quiser descobrir a verdade. Agora, eles estão reforçando essa posição através dessas conduites. Você vai precisar eliminar os restantes antes de continuarmos. Agora complicou, hein? Nossa, agora deu um ruim bonito. Vou pegar arma do bicho aqui. Ah não, fiz de novo, mesmo uma burrada. Saquei a bomba na minha cara. Ai meu Deus, que burro. Eu acho que tenho que pegar arma do inimigo. Não tem jeito não. Não tem jeito não, não. O que é isso? O que é isso? Esse vai ser o último de eles para agora. Estou onde você está. Estou enviando um helicóptero para você sair daqui. Vamos lá. Opa! Deu um problema aí na imagem. Opa! Comei doidão aí. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Não, ficou fácil. Acho que agora da para aguentar. O que é isso? Porra, tem mais um? Mais nenhum não, né? Cadê o cara? Tá bom, né? O joguinho agora Tem isso aí O negócio Ah, tá Beleza Então tranquilo Pessoal, vamos ficando por aqui Continuaremos no próximo vídeo, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da Gameplay E se gostaram, deixa o like Comenta o vídeo Compartilha, tá? Então até o próximo vídeo Tchau, tchau